Hello, guys! How are you today? Espero que todos estejam muito bem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre vocabulary. Muito bem, vamos começar aqui com algo que a gente usa todos os dias. Em português, a gente usa, para se referir a essas duas figuras, a palavra prato. Porém, em inglês, elas diferem. Se eu estou falando do objeto, aquele redondinho, a gente vai chamar ele de plate. He broke the plate yesterday. Então, ele quebrou o prato ontem. Porém, se eu for me referir ao prato com a comida em cima ou um prato de comida, eu vou chamar de dish. E eu posso te perguntar, what's your favorite dish? Ou qual o seu prato favorito? Existe em inglês uma expressão que é do the dishes. A expressão do the dishes não tem a ver com os seus pratos favoritos, mas sim com os pratos em geral. Então, se eu quero saber se can you please do the dishes, eu estou te perguntando se você pode, por favor, lavar os pratos ou lavar a louça. Então, a expressão do the dishes em inglês significa lavar a louça. Aqui nós temos glass. Glass são copos, aqueles que a gente usa para beber água, aqueles de vidro ou de material que se assemelha a vidro. Por isso, quando a gente tem diferentes tipos de copos ou taças, todos de uma forma vão se chamar glass. Por exemplo, o primeiro ali, ele se chama wine glass, ou seja, ele é a taça de vinho no português. Porém, em inglês, ele vai trazer o adjetivo antes, que é o wine, ou seja, de vinho, antes do nosso substantivo glass, que é o copo. Ou seja, as taças e os copos em inglês vão trazer antes da palavra glass, que é o copo ou taça, o adjetivo ao qual ela pertence. Então, o primeiro ali está nos dizendo que é um wine glass, ou seja, uma taça de vinho. O do meio azulzinho, ele fala margarita glass, ou seja, é uma taça de margarita. Ou o último, a cocktail glass, ou seja, é uma taça para coquetéis. Assim como no português, o inglês também tem diferenciação de palavras para outros objetos que a gente também usa ali para tomar líquidos. Por exemplo, a nossa caneca de todas as manhãs que nós usamos para tomar café com leite é, em inglês, chamada de mug. Assim como também vai ser a caneca de cerveja. Então, se você for para a Alemanha e quiser tomar uma caneca de cerveja, você vai pedir uma beer mug. A partir do momento que o nosso copo não é mais feito de vidro ou um material assemelhado a vidro, ele será chamado de cup. Então, aquele copo que a gente toma o nosso frappuccino na Starbucks, que é feito de plástico, ele já não é mais um cup, não é mais um glass, e sim um cup, a plastic cup. Então, se a gente estiver numa festa e eu quiser te oferecer uma bebida, mas não temos copos de vidro e apenas de plástico, eu vou te oferecer. Would you like a cup of juice? Você gostaria de um copo de suco? Mas, no caso aqui, eu não estou mais me referindo ao glass. Afinal de contas, o nosso copo da festa não é feito de vidro, ele sim é feito de plástico. Então, a partir do momento em que ele é feito de plástico, ele deixa de ser glass e vira um cup. Cup também é usado para falar de xícara. Ou seja, a gente pode ter um tea cup, ou seja, uma xícara de chá, ou a cough cup, ou seja, uma xícara de café. Tudo bem? Continuando, nós temos o cutlery, ou o silverware, ou seja, os talheres que a gente usa para comer no dia a dia. Então, ele pode ser chamado de cutlery ou silverware. Silverware porque, antigamente, os nossos talheres eram feitos de prata, prata, silver. E aqui, entre todos os nossos utensílios utilizados para comer, o único que não vai variar o nome é o chopstick. Chopstick são os palitinhos que a gente usa para comer comidas asiáticas. O que vai variar nele e que pode modificar o nome dele é o material do que ele é feito, porque ele pode ser a plastic chopstick, a bamboo chopstick, ou a metal chopstick. Então, o material do qual é feito o nosso palitinho vem sempre antes do nome dele. E isso também vai acontecer com os demais utensílios de cozinha aí. Então, se a gente quiser falar que é uma colher de plástico ou um garfo de metal, essa palavra plastic and metal vem sempre antes. Falando propriamente, então, aqui dos nossos utensílios para comer, existe uma variação de três, assim como em português. Então, nós temos colheres, garfos e facas. Colher vai ser sempre spoon. Garfo, sempre fork. E faca, knife. O que difere aí são os tamanhos e a utilidade de cada uma. A nossa primeira colher ali em cima é uma diner spoon, ou dinner spoon. Essa mesma colher pode ser chamada de table spoon, ou seja, é aquela colher que a gente usa à mesa. Ela também pode ser uma dessert spoon, a soup spoon, a tea spoon, a coffee spoon, sugar spoon, ice cream spoon, soda spoon, serving spoon and salad spoon. Essas são todas as colheres que a gente tem aí nessa foto. Então, vamos lá. O dinner spoon ou table spoon é a nossa colher de usar na mesa, certo? A gente chamaria de colher de sopa, em português. Porém, a colher de sopa que eles têm aqui na foto é um pouquinho diferente, né? A próxima colher que eles têm ali, ó, dessert spoon, que é a colher de sobremesa. Então, eles têm a soup spoon, que é a colher de sopa, que é a mais redondinha aí na nossa foto. Aí a gente tem a tea spoon, que é a colher de chá, coffee spoon, que é a colher de café, sugar spoon, que é toda floreadinha ali, que é usada para servir açúcar, ice cream spoon, que é a colher de comer sorvete, ela parece uma pazinha, ela é mais reta, soda spoon, ela também pode ser conhecida como iced tea spoon, que é aquela colher que tem a cabeça pequenininha e o corpo bem comprido. Então, ela tem o cabo dela bem longo, que é usado para você pôr naquele copo bem comprido, para você pegar o sorvete na parte de baixo e coisas assim. Na parte de baixo ali, a gente tem uma colher maior, que chama serving spoon, que é a colher que a gente usa para servir comida. E a última é a salad spoon, que junto com o salad fork, fazem um conjuntinho ali, que são o garfo e a colher de salada, aquela que a gente usa para mexer a salada. Os garfos, eles vão seguir também ali as mesmas nomeações das colheres. Então, a gente tem um diner fork ou um dinner fork, a gente tem um dessert fork, fish fork, cake fork, and fruit fork. Então, a gente tem o garfo do jantar, dinner fork, a gente tem o garfo de sobremesa, dessert fork, a gente tem o fish fork, que é o garfo para peixes, a gente tem um cake fork, que é um garfo para comer bolo, sobremesa, ou fruit fork, que é o garfo para a gente pegar frutas. E por último aí, a gente tem as facas, ou as knives. O plural de F em inglês é feito com V, knives. Então, a gente tem o dinner knife, dessert knife, fish knife, and butter knife. Então, a gente tem a faca do jantar, a faca da sobremesa, a faca para o peixe, a faca para passar manteiga, e a única faca que a gente não tem aí é a steak knife, que é aquela usada para cortar o bife, que ela tem aqueles dentes mais afiados. Então, a única faca que está faltando aí na nossa coleção é uma steak knife, steak bife. Continuando nos utensílios de cozinha, a gente tem aí kitchen tools, ou seja, kitchen, cozinha, tools, ferramentas, ou seja, as ferramentas que você usa na cozinha, kitchen tools. Temos ali no começo, solid turner and slotted turner. Slot significa essas ranhuras que tem, sabe, esses cortes que tem ali naquela espátula. Então, o nosso turner é a nossa espátula. Sim, ele pode também ser chamado de espátula, in English, mas a gente não pode confundir ele com aquela outra espátula que é para fazer bolo, ok? Aí depois a gente tem ali o solid spoon and slotted spoon. Então, é a colher que é inteira e a colher que tem as ranhuras. Ela também pode ser chamada de serving spoon, que é aquela colher que a gente usa para servir a comida. Depois ali a gente tem uma soup ladle. Ladle é a concha, a concha que a gente usa para servir a sopa, o feijão. Eles também têm a grave ladle e a sauce ladle. A grave ladle é aquela concha menorzinha que eles usam para servir o molho. E a sauce ladle é aquela ainda menorzinha que tem um biquinho na ponta, que serve para você servir os molhos. O próximo que a gente tem ali é um potato pusher ou um potato masher, que é o que eles usam para fazer purê de batata. Aquele que vai direto dentro da panela, que eles forçam dentro da panela. Diferente da gente, eles não usam aquele que parece uma alavanca. O próximo é um whisk, ou se você quiser chamar em francês, você pode chamar de fuê. O próximo é a spatula. Tongues. Qualquer pinça usada na cozinha, independente do qual é o objetivo do uso dela, seja para tirar espinhos de peixe ou seja para pegar comidas no fogo, ela sempre vai ser chamada de tong. O próximo que a gente tem ali é um cheese grater. Cheese grater é o ralador de queijo. Então aí, no caso, a gente pode ter apenas a palavra grater, se você quiser ter aquele ralador maior que você usa para legumes, por exemplo. Aí ele vai ser somente grater, ok? O próximo é um pizza cutter. Isso não tem segredo para ninguém, é um cortador de pizza. O próximo é um peeler. Peeler é o que a gente usa para tirar o peel dos alimentos. Peel é a casca, ou seja, esse é um descascador, muito conhecido como potato peeler, porque é o que a gente mais descasca na cozinha, é a batata. Esse próximo objeto grandão e estranho que tem ali é um can opener. É um abridor de latas. A can opener. Uma lata de alguma coisa a gente vai chamar de can. Então, eu posso ter uma lata de ervilhas. A pecan. Então, o adjetivo vem antes, ou seja, se é de ervilhas, esse de ervilhas é adjetivo, então, por isso que eu falo pecan, ok? O próximo que a gente tem ali é um ice cream spoon, também chamado de ice cream scoop. Porque, afinal de contas, quando a gente faz as bolas de sorvete, a bola de sorvete é chamada de scoop. Então, ela pode ser um ice cream spoon ou um ice cream scoop. O próximo que a gente tem ali é um wine opener, ou seja, um abridor de vinho, que também pode ser chamado de corkscrew. Corkscrew, se a gente dividir a palavra ali, cork é rolha, screw, parafuso. Ou seja, o parafuso usado para tirar a rolha. Corkscrew ou wine opener. E o último que a gente tem ali são os measuring spoons and cups. Os nossos medidores, as colheres e as xícaras medidoras. Falando em colheres e xícaras medidoras, a gente tem aqui um apanhadão sobre isso. Então, vamos lá. Sempre que a gente vê numa receita um T minúsculo ou um TSP, isso significa teaspoon, ou seja, uma colher de chá. Se o T é maiúsculo ou está escrito TBSP, significa, então, que é uma tablespoon ou uma colher de sopa. Se na receita vem escrito C, significa que é cup ou xícara. Ah, e aqui entramos nas coisas estranhas das medidas americanas e inglesas. Eles têm uma pesagem diferente para as coisas. Ou seja, eles pesam em ounces ou OZ, que equivale ali a mais ou menos 29 gramas. Eles pesam em pints, ou PT, que dá mais ou menos 569 ml. Eles têm quarter, ou QT, que equivale a mais ou menos 947 ml. Eles têm o gallon, ou GAL, que dá mais ou menos 3.8 litros. E eles têm o pound, que pode ser representado pela sigla LB, ou por hashtag, e que equivale a mais ou menos 455 gramas. Eles também usam bastante as palavras dash e pinch. Dash e pinch significam pitada. Aí, eles equivalem a mais ou menos um oitavo de uma teaspoon. Teaspoon é uma colher de chá, ou seja, é bem pouquinho. É só aquela pitadinha mesmo. Quando ele fala de pitada de sal, é um pinch ou um dash. Eles usam muito frações quando eles estão fazendo receitas em inglês. Justamente por conta dessas medidas estranhas que equivalem aos nossos ml, gramas e litros, eles acabam usando as medidas em xícaras, e aí eles acabam usando essas frações estranhas para fazer essas medidas para bater na pesagem. Então, eles podem usar, por exemplo, a quarter. A quarter significa um quarto. É muito usado também o half. Half é meio. Ou então, three quarters. Three quarters são três quartos de alguma coisa. Certo? Ali na tabela do meio ele tem uma equivalência entre xícaras, colheres de sopa, colheres de chá e medidas de peso. é bem complexo isso. E não é assim tão determinante, a não ser que você esteja fazendo algo que realmente precise de pesagem, como, por exemplo, quando você for fazer um pão ou algo assim. Certo? Muito bem, para vocês que trabalham com a cozinha o tempo todo, esse acho que é o material que vocês mais conhecem, certo? Que é a knife. Então, temos aqui uma faca. A faca é dividida em várias partes, como vocês podem ver, os nomes estão todos aí para vocês, mas o que a gente precisa mais saber de uma faca são dois adjetivos, que é sharp e do. Sharp significa afiado e do significa sem fio, sem corte ou, no nosso bom e velho português, cega. Então, a gente precisa saber se a edge da nossa knife, então, se a beira da nossa faca is sharp, está afiada, ou is due, está cega. O verbo para afiar é sharp, então, se a gente quer afiar alguma coisa, you need to sharp it, ok? Outro objeto que a gente também seria o knife sharpener ou o afiador de faca, então, esse é o objeto que a gente usa para afiar a faca, a knife sharpener, sharpener para tornar afiado. Temos aqui, então, vários tipos de faca e eu devo confessar para vocês que eu não conheço todos eles pessoalmente. Eu conheço o segundo, que é o steak knife, que é aquela faca que eu falei para vocês que a gente usa na mesa para cortar o bife. Eu conheço o bonning knife, que é o que a gente usa para desossar e o chef's knife, que é a faca normal que a gente usa no nosso dia a dia para cortar os legumes, os vegetais e assim por diante. E a última, que é a bread knife, que é a faca de cortar pão. As demais, eu não tenho muita familiaridade com elas. Eu acho que vocês, como bons cozinheiros, devem conhecê-las melhor. Muito bem, as frutas, os vegetais, os legumes podem ser cortados de várias formas. Então, temos ali, fruits and vegetables are cut in various sizes and shapes. Então, eles são cortados em diversos tamanhos e formatos. For various cooking purposes. Então, para vários propósitos diferentes na culinária. Creating different textures. Criando texturas diferentes. Tastes and mouth fill. Sabores e a textura que a gente tem ou como a gente sente esses pedaços na nossa boca. Different cuts will create different flavors. Então, cortes diferentes criam sabores diferentes. Temos ali, então, uma variedade de tipos de cortes. Vamos dar uma passadinha ali. O primeiro que a gente tem é o chop. Chop é a mesma coisa que cut. Ou seja, é quando a gente corta não muito prestando atenção no formato. A gente está apenas cortando a coisa em um pedaço menor. Então, não é um corte preciso. Não é algo que eu precise fazer pensando muito. Em compensação, we have cubes and dices. Então, sempre que eu corto algo em cubos, eu presto atenção se elas estão ficando mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos no mesmo formato para que elas possam cozinhar ali de forma igual. É isso que a gente faz quando a gente corta batata, por exemplo. Cube the potato. E se a gente quer um quadradinho um pouquinho menor, a gente vai dice. Então, I dice the onions. Então, quando eu vou fazer arroz, eu corto a cebola em quadradinhos. I dice a onion. Então, eu corto a cebola em quadradinhos menores. Dice. E se eu quero cortar ainda menorzinho, eu vou cortar aí com o nome francês que é brunoise. Vocês devem conhecer muito bem esse termo que vocês usam bastante na cozinha, certo? Então, para a gente chegar no brunoise, a gente vai chop, cube, dice and brunoise. Então, a gente vai diminuindo o tamanho ali da situação até ele ficar bem pequenininho. A nossa próxima forma de cortar é o slice. To slice. Slice é fatiar. You can slice an orange. You can slice onions. You can slice bread. Então, fatiamos laranjas, cebolas, pães e assim por diante. O próximo corte é julienne. Se você quiser usar o termo em francês ou se você quiser falar em inglês, ele é o french cut. ou seja, o corte francês. Então, ele é cortado ali em tirinhas e também dessas tirinhas a gente pode voltar lá naquele outro e fazer dice or brunoise. Ok? Outra forma da gente picar bem pequenininho é o mince. Então, quando a gente quer carne moída que a gente vai moer, cortar bem pequenininho, a gente pode fazer isso com um moedor, um mincer, ou a gente pode fazer isso com a faca. To mince, então, é cortar bem pequenininho, deixar bem moído. I like to eat minced beef. Ou seja, eu gosto de comer carne moída. O nosso próximo corte é chifonade. Chifonade é usado sempre para folhas, quando a gente enrola as folhas e corta elas em tirinhas, isso é chamado de chifonade. Creio que isso seja francês. vocês que me contem aí. O próximo verbo usado bastante em culinária é o peeling. Peeling é descascar. Peel the potatoes, peel the apples. Então, descasque as batatas, descasque a maçã. Então, peel é a casca. Peeling, descascar. também podemos cortar aí os nossos alimentos em florets. Florets são quando a gente corta eles em arvorezinhas. No meu português aqui, no meu aprendizado de culinário, são arvorezinhas. Geralmente, a gente usa aí para os broccoli and cauliflower. florets. Então, broccoli and cauliflowers are cuted into florets. Espero que essa aula de vocabulário tenha ajudado vocês, que vocês tenham aprendido coisas novas. Caso vocês tenham dúvidas, me mandem mensagem e me contem aí nas mensagens também. Esses vocabulários foram novos para vocês ou vocês aprenderam coisas novas? Se vocês aprenderam coisas novas, qual foi a palavra que você mais achou legal? gente, espero que todos fiquem bem e vejo vocês na próxima aula, ok? Tchau!